Música As glândulas adrenais dos mamíferos estão situadas na porção mais cranial dos rins. Se considerarmos os humanos e seu plano corporal longitudinal, podemos dizer que elas estão acima dos rins. Esse posicionamento das adrenais faz também com que estas glândulas recebam o nome de supra-renais. Essa glândula, contudo, apresenta grande complexidade estrutural. E mamíferos, ela é uma estrutura envolta por uma cápsula e podemos ver bem destacadamente duas porções distintas, o córtex adrenal e a medula adrenal. O córtex é formado por células que, de maneira geral, chamamos de células adrenocorticais. Há alguns tipos de células adrenocorticais e são células secretoras de hormônios esteroides. A medula adrenal é formada por tecido neural equivalente aos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. Essas células neuroendocrinas, nós chamamos de células cromafins, que produzem e secretam catecolaminas. E se você não está familiarizado com os sistemas nervosos autônomos simpático e parasimpático, vou deixar o link sobre eles abaixo na descrição deste vídeo. Dá uma olhada lá. Muito bem, vamos nos ater aos mamíferos nesta sequência de vídeos no sentido de considerar a estrutura morfológica da adrenal, da adrenal dos mamíferos. Por quê? Veja, se fizermos uma brevíssima análise comparada de alguns animais apenas para você entender esse ponto, você vai ver o grau de complexidade que nós temos. Veja, adrenal em aves possui as células adrenocorticais e as células cromafins misturadas, não sendo possível separar as duas regiões, igual nos mamíferos, córtex e medula da adrenal. Bom, no esquema que você vê aí, o que nós temos? Os rins marcados e as adrenais. Ali nas adrenais, a parte branca equivale às células adrenocorticais. E essas manchinhas escuras equivalem às células cromafins. Então, ilustra bem isso que eu falei para vocês. Essa mistura das células e a nossa impossibilidade de separar córtex de medula. Outro exemplo. Vamos lá. A glândula adrenal dos anfíbios, que na verdade nós chamamos de interrenal. Ela se recosta sobre os rins, então ela está colocada ali, acima dos rins, ao longo do eixo longitudinal dos rins dos anfíbios, e possui uma mistura de células também. As células interrenais, a parte branca do esquema, e as células cromafins, as manchas pretas. Os peixes, os peixes ósseos, na verdade, possuem a interrenal na cabeça do rim. Com mistura de células também, onde as pintas escuras ali são as células cromafins, e os arredores brancos, as células interrenais. Então, veja, a gente tem uma grande complexidade estrutural. Então, só para a gente ter uma certa facilidade na explicação aqui, repetindo, chegaremos então à lógica morfológica da adrenal dos mamíferos. Onde nós temos uma estrutura, onde uma cápsula envolve o parênquema do órgão, e o parênquema é dividido em córtex e medula. O córtex adrenal pode ser dividido em três camadas de células, que secretam hormônios diferentes. A camada logo abaixo da cápsula é a zona glomerulosa. Abaixo desta zona, temos a zona fasciculada, que é a mais espessa do córtex adrenal. Em seguida, avançando em direção à medula, temos a zona reticular, e logo em seguida, a própria medula adrenal. Nos atendo aqui à secreção majoritária, temos que a camada glomerulosa secreta aldosterona, que é um mineralocorticoide. Embora esse mineralocorticoide exerça outras ações, seu papel principal é atuar no manejo corporal do sódio, impactando outros processos, consequentemente, como a pressão arterial, o volume extracelular. Enfim, a zona fasciculada secreta principalmente glicocorticoides, como o cortisol e a corticosterona. Esse tipo de célula secretora de glicocorticoide libera prevalentemente a corticosterona ou o cortisol, dependendo do animal que nós estamos considerando. Por exemplo, em ratos e nas aves, vemos predominância da secreção de corticosterona. Mas em humanos, em outros primatas e nos peixes ósseos, por exemplo, vemos predominância da secreção de cortisol. Esses glicocorticoides, como o próprio nome sugere, se associam à regulação do metabolismo da glicose, por isso glicocorticoides. De fato, são hormônios hiperglicemiantes, na maioria das vezes, na maioria das situações. Mas exercem também outras ações importantes, modulam outros metabolismo, como de proteínas e lipídios, e também atuam em importantes respostas orgânicas, como modulações comportamentais em resposta ao estresse. Muito bem. A zona fasciculada também secreta um pouco de andrógeno, de andrógenos adrenais, embora isso seja mais típico da zona logo abaixo da zona fasciculada, que é a zona reticular. Essa, sim, secreta predominantemente andrógenos adrenais, mas também um pouco de glicocorticoide. Em síntese, a camada mais externa, que contém as células glomerulosas, secreta a odosterona. E as duas camadas mais internas do córtex, a camada fasciculada e reticular, sintetizam glicocorticoides e esteroides sexuais. Bom, e por fim, segue-se a medula adrenal, que secreta catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Contudo, a principal é a adrenalina, que se associa a várias respostas corporais, como aumento do batimento cardíaco, termogênese, contribuição para a nossa realização de esforço físico, etc. Bom, visto isso, é notório que as ações dos hormônios do córtex adrenal são distintas entre si, assim como são distintas as ações dos hormônios corticais em relação aos da medula adrenal. Além dessa distinção funcional, há uma grande distinção estrutural também. Enquanto os hormônios esteroides do córtex adrenal derivam do colesterol, as catecolaminas são moléculas derivadas do aminoácido tirosina. Para sintetizar os esteroides, as células adrenocorticais contam com duas fontes básicas de colesterol. A primeira é usufruir do colesterol circundante contido na LDL, a Low Density Lipoproteins, ou lipoproteínas de baixa densidade. LDL, o famoso colesterol ruim, ruim entre aspas, na verdade ele é crucial para a nossa saúde, é crucial para o corpo. O que o torna ruim, na verdade, é a dose, a concentração errática que ele pode se encontrar no corpo, assim como acontece com outras moléculas. Enfim, a segunda fonte de colesterol vem da sua biosíntese a partir do acetato, ou seja, o corpo produz colesterol a partir do acetato. Contudo, a primeira fonte obtida das LDLs é numericamente, é quantitativamente bem mais relevante. Cada tipo de célula adrenocortical relativa às diferentes zonas da adrenal produzem enzimas diferentes nas mitocôndrias e nos retículos endoplasmáticos lisos, levando à produção de hormônios distintos por conta disso. Da ação dessas inúmeras enzimas diferentes, teremos então alguns caminhos de síntese e assim destinos finais diferentes, ou seja, a partir do colesterol, devido à ação distinta de várias enzimas, chegaremos a hormônios diferentes. Muito bem. Explicando de modo resumido esses passos, enfocando aqui os pontos principais, temos que, a partir do colesterol, a primeira molécula formada se dá nas mitocôndrias das células das diferentes zonas corticais e é um ponto em comum do trajeto da síntese dos diferentes hormônios esteroides. Essa molécula é a pregnenolona, podemos apelidar ela aí da mãe dos hormônios esteroides da adrenal. Muito bem. Após ser sintetizadas nas mitocôndrias, a pregnenolona sai desta organela e é metabolizada nos retículos endoplasmáticos lisos, onde são modificados vários grupos químicos que a compõem. Depois disso, as moléculas originadas a partir da pregnenolona podem sair do retículo, retornar às mitocôndrias e sofrer modificações ou podem sofrer novas metabolizações até o destino final nos próprios retículos. Bom, como dito, da pregnenolona teremos alguns ramos diferentes de síntese. Em um deles, a pregnenolona resulta nas mitocôndrias em corticosterona. Essa, por sua vez, a corticosterona pode ser tanto metabolizada a aldosterona, algo que ocorre apenas nas mitocôndrias das células glomerulosas, ou pode ser metabolizada a cortisol nos retículos endoplasmáticos lisos das células das outras zonas corticais. O cortisol também é formado por outra via importante, a partir da pregnenolona, como eu coloco aí para vocês. Além disso, temos também que, a partir da pregnenolona, nos retículos das células especializadas nisso, chegamos à produção dos andrógenos adrenais, sendo os principais andrógenos formados a desidropiandrosterona, nome trava-língua aí, mais conhecido pela sigla DHEA. E, a partir da DHEA, da desidropiandrosterona, chegamos na androstenediona. Em relação à medula adrenal, teremos também cascatas de reações mediadas por algumas enzimas, a fim de produzir as catecolaminas a partir do aminoácido tirosina. As catecolaminas formadas a partir da tirosina são a L-dopa, a dopamina, a noradrenalina e, por fim, a adrenalina. Note que a primeira catecolamina formada, a L-dopa, é a precursora da dopamina, que, por sua vez, é a precursora da noradrenalina, que, por fim, origina a adrenalina. E a adrenalina, por sua vez, é o principal produto de secreção da medula adrenal. A síntese das catecolaminas acontece nas células cromafins, que é a célula majoritária que forma a medula adrenal, e a adrenalina formada fica armazenada em vesículas. Sim, em conjunto com uma porção bem mais diminuta de outras catecolaminas, como noradrenalina e a própria dopamina, mas as vesículas são predominantemente preenchidas de adrenalina. Dessa forma, quando é recrutada a resposta da medula adrenal, veremos o quê? Uma secreção majoritária de adrenalina. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma